Então assim, organização, essa é a primeira prática fundamental para quem quer continuar crescendo e se livrar das partituras, improvisar, tocar melhor seu instrumento, organização. Entenda que se organizar dá menos trabalho do que o tempo que você vai perder sem organização. Tem gente que não quer se organizar porque diz que dá trabalho, ah, se organizar dá muito trabalho, aí você passa às vezes 10 anos, eu não estou exagerando, você passa 10 anos perdendo o tempo total. Eu já vi saxofonistas com 20 anos de saxofone tocando igual a garotos ou pessoas que começaram há 3 meses. Se você não tem objetivo, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo dizendo que não tem tempo. E mais uma vez, é incoerente, é incoerente alguém me falar que não tem tempo e perder tempo. Você precisa se organizar, ok? Você precisa se organizar. Elias, dentro dessa organização, o que você sugere? Diários de estudo, diários de estudo e objetivos dentro da prática. Pessoal, vou mostrar aqui para quem está no YouTube, por exemplo. Aqui tem algo que eu estou trazendo para o Telegram há pouco tempo. Eu já falei disso algumas vezes. Eu já organizei a minha rotina de estudos em serviços diferentes. Eu já fiz isso, por exemplo, dentro de arquivos do Word. Usei o Evernote durante um tempo. E um dos lugares que eu mais estou gostando de utilizar na atualidade é o Telegram. Aqui tem 7 tópicos de rotina. Vários deles não tem nada, porque como eu falei, eu estou migrando para cá. Então, ainda não está tudo aqui. Mas aqui em repertório, por exemplo, tem uma prática minha realta aqui. Eu criei aqui um canal no Telegram só para minha prática de repertório. E tem aqui instruções para mim, para o Elias do futuro, quando for praticar, ele saber o que tem que fazer. Por exemplo, deixa eu ver esse áudio aqui. Estudo sobre Estela Basta Light com uma emiula repetindo... Isso aqui foi 9 de janeiro. 9 de janeiro, tá? Estudo sobre Estela Basta Light com uma emiula repetindo um padrão rítmico. Trabalhar em grande parte do coros para poder se habituar com essa frase. Elias de 9 de janeiro, mandando um aviso para o Elias de 26 de julho. Ei, ó, tem que praticar isso aqui que tu teve uma ideia agora. E tem que praticar lá em julho. Tem que praticar em agosto. Eu poder praticar isso aqui quando eu quiser. Por quê? Porque está registrado. Eu não perdi aquele dia. Se você me perguntar se eu lembro o que eu fiz em 9 de agosto, não tenho noção. Não sei nem que dia da semana era 9 de agosto. Não sei nem onde eu estava aqui. Mas para ter gravado assim, eu acredito que eu estava em uma prática de pouco tempo de prática. Como assim, Elias? Eu devia ter pouco tempo ali disponível. E eu só fiz pegar o Telegram, mandei um áudio para mim. Certo? E está lá registrado. Ok? E com isso, quando eu quiser depois praticar isso aqui... Eu não pratiquei ainda. Tanto que não está constando aqui, tá? Foi uma ideia que eu tive em 9 de agosto. Mas já ouvi aqui e achei fantástico. Quando eu tiver um tempo disponível, eu vou dedicar para praticar essa frase. Outra prática aqui em 26 de junho, com a música Gotham Match. Não tenha harmonia na cabeça. Praticando uma frase que travou ao improvisar, há um mês atrás. Essa frase. Eu estou fazendo também com a digitação lateral. Eu já deixei até uma dica para o livro do futuro. Eu estou fazendo isso aí. Que é... Ele é do futuro. Pratica também com a digitação do Ré frontal, mas pratica também com a digitação do Ré lateral. Isso aqui é algo que eu posso praticar sem instrumento. Eu posso estar dentro do carro praticando. Então, quando você tem uma organização do seu estudo, diários... Olha só aqui. Tem uma imagem que eu coloquei aqui. De uma frase. Deixa eu ver isso aqui. Foi nessa mesma música. Ou seja, aqui, avisa os proelhias de continuar estudando depois. Práticas que me dão a possibilidade de continuar. Olha lá. Outra frase. Praticando essa frase a 130 bpm, estou tendo dificuldade de tocar sem articular. Tocando ligado, os dedos estão bem travados. Avisos proelhias do futuro. O Elias de 26 de junho está me dando aqui várias informações sobre problemas que eu tinha ali em junho. O registro disso me dá a possibilidade de continuar crescendo. Então, não se trata, gente, de pouco tempo ou muito tempo. Se trata de organização. E ferramentas nós temos muitas hoje. As redes sociais, o Instagram, o Telegram, o WhatsApp. Você pode usar tudo isso para perder tempo. Para perder mais tempo. Para perder o tempo que você não tem. Mas pode ser também algo que você utiliza para crescer. Segunda. Praticar de maneira assertiva. Ou seja, praticar realmente o que é preciso para desenvolver. Só um exemplo, gente. Essa frase que eu estava praticando aqui. É uma frase que, mesmo agora tocando ela. Eu tive dificuldades. Tá? Então, olha só. E aí, finalizei. Tá? Isso aqui, eu estou mostrando em tempo real para vocês. Ou seja, agora, se eu parar para praticar agora, eu não vou perder tempo. Eu não vou desperdiçar nenhum segundo do meu tempo. Eu vou praticar algo que me faz crescer. E a minha rotina, eu busco para que ela seja toda dessa forma. Independente de ser dois minutos, uma hora, dez minutos, não importa. Eu sempre pratico para ser o mais assertivo possível. Para que eu possa gradativamente crescer. Internalizar. Para que eu possa tocar, por exemplo, um hino que eu quero internalizar sem a partitura. Para que eu possa ter essa habilidade. Independente de ter a partitura ou não, eu poder tocar. Essa frase, por exemplo, que eu acabei de tocar, enquanto ela estiver no papel, ela está no papel. Agora, quando ela estiver aqui na minha cabeça, ela é minha. Ali ainda está no papel. Foi uma ideia que eu tive quando eu estava praticando no mês passado, mas ainda está no papel. Ok? Então, a gente precisa desenvolver a prática para ser assertivo. Para praticar o que realmente precisa para continuar desenvolvendo, para crescer. Isso é fundamental para quem quer se livrar das partituras tendo pouco tempo.